Isso é o Capone, caralho A mais pura pressão de sua cara A mais pura pressão de sua cara Me desculpa, amiga, que eu tava muito ocupada Sua amiga me chama e manda esgotar no mar A mais pura pressão sonora Tuma pal! Tuma pal! Tuma pal! Tuma pal! Tuma pal! Doiânia, doiânia na parla, doiânia na parla Lá fora, lá fora, eu tô, lá fora Como, 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 como Noite doudeão Iva, Alter, da outra O dia, sobrando, quando eu vou Fora, 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 Fora Fora, 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 Ivo Fora, 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 Fora Me desculpa, amiga, que eu tava muito ocupado Sua amiga me chama e manda plantar no mar Com a sequência de bapu, 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 bapu Seguência de bapu, 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 bapu Seguência de bapu, 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 bapu Seguência de bapu, bapu